Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos e minhas amigas Iniciando mais um vídeo para o canal Para vocês aí na riqueza da natureza aqui Na Mansão Sossego Olha meus queridos, a visão do paraíso E hoje meus queridos, hoje eu vou mostrar aqui para vocês Eu tive uma visita aqui, recebi uma visita muito especial Aqui na Mansão Sossego, aqui pela primeira vez Tive uma visita aí De um grande amigo aí E um inscrito aí do meu canal Eu vou mostrar para vocês, desvendar o mistério aqui para vocês E aí meus queridos, é um grande amigo aí O Zezo aí que veio visitar, que veio conhecer aqui o sítio do Luciano Rocha É verdade E aí Zezo, gostou daqui do sítio? Poxa, é a natureza, quem gostar de trabalhar, venha para aqui Agora quem não gostar, não acerta nem com o caminho Porque aqui é para quem gosta da natureza E para quem gosta de trabalhar Dá duro, você viu? Água aqui é muito, é canto de passarinho É natureza aqui, é coisa boa demais Quem vinha aqui visitar, quando fosse embora, tem vontade de voltar do caminho Eu achei mais do que o Luciano dizia isso aqui Isso aqui é bom demais É bom, Zezo, eu me sinto realizado num lugar desse Se eu chegar aqui doente, Zezo, eu chegar aqui e já fico curado Já já fico sério mesmo Fica, com certeza Com certeza Isso aqui é lugar para quem gosta mesmo de trabalhar e quem gosta da natureza Viu? Quem é acostumado lá na cidade Ele que não gosta de trabalhar, não venha para cá não É verdade Venha visitar para voltar, mas para ficar não Agora quem gosta, né Zezo, o venho quer nem sair mais daqui, né? O venho não quer nem sair mais daqui Eu fico alegre de ver uma coisa dessa É natureza, isso é saúde, isso é tudo na vida Para quem gosta, o povo hoje só gosta da cidade A cidade, isso é poluição É coisa que só faz mal à saúde Mas aqui não, aqui é tudo de bom Olha para ali, quando eu vejo uma coisa daquela Olha, eu me alego toda A pessoa não sabe onde quer tomar banho aqui não Porque a água aqui está sobrando Água por gravidade, né Zezo? É, água por gravidade aqui está sobrando E é isso aí, porque Zezo não conheceu a cachoeira ali ainda, né Zezo? Não Outro dia, né, você, né Eu vou vir ali Você vai conhecer, né Porque felizmente você chegou, né Mas você já está vendo que você veio de bicicleta, né Ele veio de bicicleta, meus queridos Ele veio de bicicleta, de gamileira para aqui, para o sítio E a bicicletazinha dele está ali Vou mostrar para vocês A minha magrela está ali O transportezinho dele está ali Vou mostrar para vocês, meus queridos O transportezinho dele está ali A bicicletazinha dele Mas é isso aí O importante é que o Zezo gostou, né Zezo? Gostei com certeza E eu vou voltar aqui mais vezes Pode vir, pode vir É sempre recebido É Para a gente ficar aqui no aboto A mansão aqui é simples De trabalhar Mas Pode vir Onde que quiser vir É sempre bem-vindo Aqui não tem luxo Mas tudo de bom está aqui nesse lugar Não, é verdade Não tem luxo Mas tudo de bom está aqui Coisa que você nem imagina ter lá na cidade Mas aqui você tem Tem paz, sossego, água boa, natureza Enquanto de pássaro Não é? Isso aqui é uma riqueza Só não gosta quem não conhece a natureza Não é? É verdade Nós que fomos acostumados assim Desse lado Aí a gente só está bem Quando está no canto desse Sem dúvida nenhuma Né? E aí, já é isso Pronto, e é isso aí Meus queridos Né? O Zezo já está aqui Ajeitando sua Sua magrelinha O nome dela é magrelinha? Magrela, é É magrela, né? O Zezo já está pegando a magrelinha Essa magrela aqui é tudo Essa magrela aqui é tudo Ô Luciano, dá mais de duas léguas ainda não Dá Dá Quer levar uns milhinhozinhos, Zezo? Eu não, Luciano Colocar dentro da galéia aí Eu não vou levar não Porque eu não Outro fio eu levo Pronto Mas já está secando, né? Tá, está secando Está secando, mas aí não vai secar tanto não Pronto Vou sair e vou lá Pronto, valeu mesmo aí, viu? Valeu Pronto, tá aqui, Zezo A água que sai aqui, ó Olha o cano aí da água Que vem lá de cima Olha ele aqui, ó Esse grosso aqui, tá vendo? Ele vem aqui, ele joga lá de cima, né? É, ele vem pelo rumo dessa cana Do mato com a capoeira E daqui ele joga aqui E essa mangueira Aquela mangueira que tu viu ela ali Ela era por aqui, ó Por dentro das vaves Para aguar lá do outro lado das bananas Aí eu tirei ela É, tem muita Não é Não, é verdade É isso aí, meu amigo Né, meus queridos? Meu amigo Zezo já está indo ali já Né Graças a Deus, né? Recebi uma visita aí De um amigo aí E um inscrito aí do canal Que acompanha aí o meu canal Tem a estrada subindo lá, né? Tem a estrada ali, né? Tem a estrada ali, né? Tem, Zezo É isso aí, meus queridos Aqui está a carreirinha de coco Como vocês viram aí nos outros vídeos, né? Pra ter esse coqueirozinho aí, ó Devagarzinho Nós estamos Mendo um grau aqui no sítio Aqui está o nosso Nossos milhozinho Hoje graças a Deus está um dia rico Hoje aqui, meus queridos Um dia de sol Está um solzinho bom hoje Laranja craxa Laranja Bahia Laranja Bima Todas as qualidades Tem aqui Fazer um pomar Um pomar aqui Não sei que você não gosta De laranja Poma Fazer um pomar Ficou aberta a água lá Chegou a hora da plantação agora, né? Vou pegar ali o cocário E vou dar uma misturada na terra aqui Pra fortalecer um pouco, né? Tem certeza que é bom? É bom É? É? O cocário está É a vitamina da terra É o cocário Vamos plantar o nosso primeiro pé de laranja Uhum Vamos começar primeiro com a mimo Essa daqui é mimo Você não vai plantar A primeira misturada, né? Tudo misturado aqui Vou plantar uma carreira Só de uma qualidade Acho que essa daqui é mimo Que o mimo salvei quatro Quatro Não é melhor tu plantar dessa não? Da crava aí, né? É, vou plantar da crava Porque dá uma carreira até lá no final Que vai pegar sete Sete mungas Daqui, sei lá Já vem escuro Tão um pouquinho troncha Tu ouvi-se o rapazizando com a mãe, né? Uhum Só que o mimo É muito papelinho Sufocado Botou a terra Só com a raiz pra baixo Olha Não cai, cai Já quer cair, menino E a plantação continua aqui, né? Não sei, não Ó Onde está Vendeu Tem mais ali ainda Ele continua acabando Não vale pra cima ainda Chega lá em cima na cerca Pega descendo por aqui Vai sair plantando tudo Por aqui abaixo Esses borrachudos Moroim, sei lá Fiquei sem calça hoje Não vestia calça Eles estão fazendo a festa em mim Morde não Aquelas coisas, né? Estão ali preparando a terra Bem preparada Pra dar uma laranja boa Vamos ver o que tem o mar aqui Bem no grau, né? É Há três anos Se desquizemos aí Nós ainda desquizemos Tem uma laranjinha pra vender Se papai só nos permitir, né? É verdade Eita, eu deixei as mudinhas Eu deixei as mudinhas O caucário O caucário Olha aqui a brincadeira Olha aqui a brincadeira Continua, né? Tá só Eu já cavei ali os buraquinhos Nosso amigo Zézio ia ajudar, né? Na plantação aqui Mas como ele veio de bicicleta, né? É Ele teve que ir embora Porque é longe Já está escurecendo também Ele teve que ir cedo Por isso, meus queridos Que não deu pra ele Ajudar nós aqui na plantação Verdade É pra próxima É Na próxima ele vai juntar Nós dar uma trabalhada boa Fazer um multirão Bem mais cedo A gente já chegou tarde também Ele também, né? É Aqui, ó Faltou terra limpa Aí terminou aqui No do mato No do matinho aqui Ele está plantando aqui O último pé da laranja cravo Tu falou na Ai, ai, ai Falta pouco agora Pra Alimpar também O pedacinho do mato Que é que ficou, né? O que foi? Tu perdeu? Eita, meu Deus Os bichinhos estão virados Terminou de plantar aqui Os pés da laranja Só laranja cravo, meus queridos Prantei aqui nesse tolinho aqui Foi dezoito pés, não foi creio? Dezoito pés, meus queridos Aqui, só laranja cravo Pra vocês verem aí, ó Prantei até lá em cima no final, ó Como vocês estão vendo Prantei essa carreira aqui E essa outra aqui, ó Prantei tudo com quatro metros De largura De um pro outro Aqui, ó Essa riqueza, meus amores Só laranja cravo Prantei aqui nesse pedaço aqui, ó Prantei com quatro metros aqui A distância de um pro outro De altura e a largura Tudo com quatro metros Quatro por quatro Nossa, olha aqui, ó Prantei por aqui também, ó Outro pezinho Ao todos aqui tem dezoito pés Dezoito pés de laranja cravo Finalizei ali, ó Prantei ali Como vocês viram, né Outro lá no final Depois eu vou dar uma limpadazinha nesse Esse pedaço de mata Ficar tudo limpinho E é isso aí, meus queridos Agora ficou só o outro lado aqui, meus queridos Esse outro lado aqui eu vou plantar Bahia Eu tenho ali Os pés de laranja Bahia Também tem uns pés de limão Tem quatro pés de limão Tem a laranja Bahia E tem a mimo A laranja mimo Tá aqui a muda Tem quatro mudas aqui Laranja mimo Tem quatro mudas aqui, ó Essa muda aqui é só um de mimo Essas daqui eu vou plantar aqui do outro lado Vou plantar aí do outro lado Essas mudas aqui Tem uns pés de limão ali também E tem a laranja Bahia E é isso aí, meus queridos O milhozinho tá bonitinho aqui A benza deu, ó Tá aqui Isso aí, meu filho Não tô aqui ainda Tá aqui Tornando aqui a planta que dá As laranjinhas enxertadas Tá uma chovada, né Tá Não é que já não tá lá embaixo de água, né É Tá uma chovadinha boa Ui, é caindo A chuva chegou Ela vai agradecer a chuvinha, né Elas gostam Ela agradece e eu agradeço mais ainda, papai do céu Obrigado, meu Deus Tá vendo? Água Quando o sol fica logo encharcado aqui Agora quando a gente fizer um dia de sol, né Já tá tudo sequinho, né Dois dias de sol no mínimo Já tá tudo sequinho de novo A ladeira já desce, né Eita Esse tá com a lápia de raiz Tá tudo sequinho de novo Tá tudo sequinho de novo Tá tudo sequinho de novo Tu perdeu o outro desse? Aí, cadê o outro desse aí? Agora vai ficar parado A água já desce, né? Quem pode estar dando o pezinho dele? A água já está finalizando aqui. Esse lado, né? Já tem uns para plantar ainda. Daqui a pouco ele chega embaixo. Ele vai descer por ali e vai plantar por ali abaixo. E se a gente mostrar, né? Cada um pé que for plantar, né? Demora muito, né? Aí o vídeo vai ficar bem longo, gente. Ele está plantando por aqui e depois ele mostra a plantação completa. E aí, meus queridos. Estou aqui de volta. Graças a Deus. Finalizei aqui o serviço. Como vocês viram aí no início, né? Prantei umas mudas de laranja do outro lado aí. Laranja enxetada, né? Também. E plantei aqui agora o restante. Finalizei aqui. Aqui eu plantei uns pésinhos de palmeira. Pésinhos de palmeira. E eu plantei só aí. Peguei e comecei a plantar a laranja daí, ó. Daí pra lá. Essa areia aqui eu não plantei não. Porque aqui tem a carreira de coqueiro. Já plantei pegando a laranja ali da frente. Ali de cima. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, meus queridos. Aqui já é o pés de palmeira. Pés de palmeira. E eu continuei a laranjeira daqui, ó. Daqui, né? Como vocês estão vendo. Tentei mais dois lá em cima. E eu continuei só com três. Daqui pra lá, pra cima. Pra abaixar a espécie de palmeira. E agora plantei por ali também, ó. Prantei. Prantei as laranjeiras todinha. Só visão do paraíso. Na mansão sossego do Luciano Rocha. A grande já se encontra lá embaixo, ó. E é só chuva. É só chuva. O papai de céu manda. E os pés de laranjinha que agradece, ó. Aqui, meus amores. Como ele tá bonitinho, ó. Achando pra vocês aqui, ó. Tem outro aqui. Um reche, ó. Aqui. Eu já plantei aqui. Aqui é outro pés de laranja. Como vocês estão vendo. As riquezas. Aqui, meus queridos. Outro pés de laranja. Depois eu vou roçar esse mato mais pra frente. Pra plantar. Comprar mais muda de laranja novamente. Quando o rapaz vem. Pra plantar. Estoura todo de laranja por aí abaixo. Fazer uma plantação boa. E aqui, meus queridos. É o pé de limão. Olha como ele já tá bonito. Tá vendo? O pé de limão. Estou rechovendo muito. Eu plantei aqui, né. Dei o grauzinho aqui. Fez duas valetazinhas aqui. Que é pra água escorrer, né. Pra não acumular muita água no pé dele, né. E aí a água, ela escorre todinha. Aí não complica o pézinho do limão, não. Vocês estão vendo? Aqui, outro pézinho de limão. Foi quatro pés de limão, meus queridos. Foi o mesmo procedimento. Outro ali. Foi o brejinho aqui, né. Pra água escorrer. Tanto ela escorre desse lado. Como ela escorre aqui pelo outro lado. Aqui, ó. Como vocês estão vendo. E aí, um pézinho de limão. É esse aí, meus queridos. Vou mostrar outro pé de limão aqui pra vocês. Tem outro pé de limão aqui, ó. Todos eles eu fiz procedimentozinho aqui. Dá uma levadazinha, né. Que é pra água escorrer. Olha aqui, a água que não tá escorrendo. Pézinho de limão. Do outro lado aqui do pé do limão também. Feio outro. Do mesmo jeitinho aqui, ó. Então, o roletinho é pra água escorrer. Como vocês estão vendo aí. E aqui embaixo é do mesmo procedimento também, ó. Outro pé de limão. Como vocês estão vendo. Água escorrendo. E é isso aí, meus queridos. E é um pézinho. É um pé de leão. O pé de leão. É um pé de leão. É um pé de leão já até bonito. Já grande. Bastante grande. Pronto, é isso aí meus queridos, vocês viram aí, trabalhada né, hoje aí, plantando as mudas aí, né, da laranjeira Espero que vocês gostem, né, mais um vídeo aí para o canal, espero que vocês gostem Quem for inscrito do canal, se inscreva E aí vocês meus queridos, vocês ativam o sininho, né, deixem seu joinha, que é muito importante E esse aí meus queridos, fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser Eu vou finalizando mostrando essas riquezas para vocês, só paisagem aí E aí E aí E aí Obrigado.